Quando nós fizemos o PAC em fevereiro de 2007, nós investimos praticamente um trilhão e quatro bilhões de reais durante todo o processo do PAC para construir 13 mil obras que foram entregues e mais 13 mil que ficou para terminar, que algumas estão terminando agora. O dado importante é que se você souber trabalhar, planejar, você vai ter o dinheiro para fazer as coisas e, ao mesmo tempo, nós temos certeza de que o Congresso vai aprovar uma reforma tributária para que a gente possa, com a reforma tributária, taxar menos os mais pobres, os trabalhadores, por isso é que nós propomos uma isenção até 5 mil reais de um pagamento do imposto de renda.